Sabe aquela sua ideia que ainda não saiu do papel? Às vezes você não sabe por onde começar. Acha que empreender é difícil, que não tem os recursos ou que não vai dar certo. Então acaba desistindo, deixando pra lá. Mas espera! Com um empurrãozinho seco. E uma outra mão pra ajudar. Seu projeto pode ganhar vida! O LNCC é uma instituição de vanguarda em produção de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A nossa incubadora de empresas foi criada para buscar ideias inovadoras. Acreditamos no potencial de novos empreendedores. De gente que pensa fora da caixa. E queremos ajudar a alavancar o seu projeto. Do que você precisa? Infraestrutura? Só uma salinha? Consultoria? Capacitação? Um cabo pra conectar o seu computador? Pode contar com a gente! Empreender é muito fácil! Você pode começar hoje! Acesse o nosso site e cadastre-se. Aí é só ver o seu projeto crescer! Vem pra incubadora do LNCC! Ah! Vem prayonda! Vem prazo! Sai! Vem prazer! Obrigado.